Música Consumidor RS Especial, a apresentação Renata Appel. Olá, está no ar o Consumidor RS Especial Saúde desta semana. Programa que tem o apoio do Sistema de Saúde Mãe de Deus, uma real excelência em saúde. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional do AVC, que é nesta terça-feira, 24 de junho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o AVC atinge a mais de 15 milhões de pessoas no mundo. E é a segunda causa de morte seguida de problemas do coração. Para falar sobre o AVC, nós vamos conversar com o médico, o neurologista, Dr. Maurício Friedrich. Tudo bem, Dr. Maurício? Tudo bem, boa noite. Primeiro, conceitua para nós o que é o AVC. Certo, para ficar mais informativo, eu vou mostrar esse vídeo, né? Que fala sobre o acidente vascular cerebral, que é a sigla AVC. 80% dos casos são isquêmicos, ou seja, acontecem quando uma artéria do cérebro é bloqueada por um coágulo, por um trômulo. Muitas vezes, esses trômulos estão vendo o fluxo de sangue dentro de uma artéria, a artéria carótida, por exemplo. E, em algum momento, uma placa, uma placa de aterosclerose, uma placa de gordura, podemos chamar dessa forma, pode se romper, né? Há uma instabilidade, a formação de um coágulo, imediatamente esse coágulo pode se desprender dessa artéria, obstruindo, então, uma artéria cerebral. Então, esse vídeo, ele ilustra 80% dos casos de AVC, que são os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, né? Então, a artéria está obstruída, vai faltar irrigação sanguínea, vai faltar fluxo sanguíneo a uma área específica do cérebro. Essa área vai entrar em imediato sofrimento, né? Então, todas as redes neuronais desta localização entram em sofrimento e o paciente vai apresentar alguns sintomas clínicos. Existe um outro tipo de acidente vascular cerebral, que é menos frequente, mas não por isso menos importante, bastante grave também, que é o acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, como eu falei inicialmente, o AVC isquêmico é a maior parte dos casos, mas o AVC hemorrágico acontece quando uma artéria do cérebro rompe. Esse rompimento leva à formação de uma hemorragia no cérebro, e essa hemorragia destrói uma parte do tecido cerebral. Essa hemorragia, como vocês podem ver nessa fotografia aqui, ela pode acontecer dentro do cérebro, causa um aumento da pressão intracraniana, e isso também leva a alguns sintomas. Os sintomas normalmente são mais graves, o paciente tem um risco maior, inclusive, de óbito. São casos bem mais graves, severos. Qual é a faixa etária que geralmente é acometida do AVC ou derrame e acomete mais homens ou mulheres? Bom, é importante colocar dois conceitos. Primeiro, de que o acidente vascular cerebral ocorre em qualquer faixa etária. Mas, sem dúvida nenhuma, a população de maior risco é a população idosa. Então, o risco é bem maior, acima dos 65 anos de idade, quando começam a surgir vários outros fatores de risco, como doenças cardíacas, o aparecimento de algumas arritmias, quando a pressão arterial, a hipertensão arterial sistólica, ela é mais frequente também nessa faixa etária, de modo que o idoso é o indivíduo que sofre o maior impacto da doença. Mas pode acontecer em qualquer faixa etária e pacientes jovens também são de risco para o AVC. E o senhor acredita, por exemplo, que para as mulheres haveria um risco maior, principalmente aquelas que fazem uso de pílulas anticoncepcionais e têm o hábito de fumar? Tem alguma relação? Tem, sem dúvida nenhuma. Essa é uma excelente pergunta. Então, assim, o risco em pessoas jovens é menor, mas existem algumas características, por exemplo, mulheres têm mais risco de enxaqueca, de terem enxaqueca, de sofrerem enxaqueca, que é um problema de dor de cabeça, de origem genética, que se manifesta normalmente a partir da adolescência. Mulheres com enxaqueca têm um risco aumentado de AVC. Esse risco é baixo, mas ele pode ser bastante incrementado se essa mulher fumar, por exemplo, e se ela tomar pílula anticoncepcional. Então, a conjugação desses três fatores de risco leva a um risco significativo para AVC nessa faixa etária. Então, nós já atendemos aqui no hospital e nos outros hospitais de Porto Alegre, que a rede de AVC atua, várias mulheres jovens com acidente vascular cerebral em que o único fator de risco era enxaqueca. E elas fumavam e algumas delas, inclusive, usavam pílula anticoncepcional. Então, eu não quero dizer com isso que mulheres jovens não devam tomar pílula anticoncepcional. Obviamente, não é essa a questão. Mas mulheres com enxaqueca, especialmente aquelas que têm enxaqueca com aura, não devem fumar. E mulheres que têm enxaqueca deveriam consultar o seu ginecologista por um método alternativo de anticoncepção. E o senhor acredita que dessa forma acaba sendo maior o número de mulheres que têm derrames do que homens? Não. Ainda hoje, o risco em homens é maior. Mas com a sociedade moderna que nós vivemos, com a mulher que está mais sob pressão, ela está vivendo uma situação de emprego como homem, ela sai para trabalhar cedo, volta à tarde, ela está sob tensão diária, ela acaba, ela está fumando mais, mais sedentária. Então, assim, isso está levando realmente ao equilíbrio do risco entre homens e mulheres, mas ainda hoje, no mundo todo, inclusive no Estado, o risco maior é nos homens. E como é que o AVC se manifesta? O que a pessoa sente? O primeiro conceito importante é que acontece uma perda de alguma função do corpo. E essa perda é absolutamente súbita. A pessoa subitamente percebe a perda de função, que na maior parte das vezes é motora. Então, por exemplo, pode estar sentado, ou caminhando, ou mesmo almoçando, ou qualquer atividade, e subitamente a pessoa percebe a perda de força num braço, por exemplo. Se isso for repentino, até a prova encontrar, ele está sofrendo um AVC. Então, assim, a perda motora súbita, ela é o principal fator, o principal, perdão, o principal sintoma do AVC. Existem outros, tá? Então, essa perda de força pode ser num braço, pode ser simplesmente só na mão, por exemplo. Pode ser num padrão de hemicorpo inteiro, ou seja, perdeu a força no braço, na face, a boca entorta para o lado, e a perna, perde a função na perna, e a pessoa não consegue caminhar. Então, mas isso é um sintoma tão fácil de reconhecer, que até o porteiro do hospital sabe que é um AVC. Agora, existem sintomas mais sutis, por exemplo, assim, vertigens, tonturas súbitas, né? Existem muitas tonturas que não são AVC, mas vertigem, perda de equilíbrio, dificuldade para caminhar, perda súbita da visão, e alguns pacientes também têm formigamentos num padrão de no braço inteiro, ou no braço, na perna e na face. Então, quando esses sintomas aparecem repentinamente, a pessoa deve procurar imediatamente o auxílio médico, especialmente aqueles que já conhecidamente têm fatores de risco para a doença. E aí, está dando todos esses sintomas, essa problemática, vai direto para o hospital, para a emergência, e como é que o corpo clínico age? Para estabilizar a pessoa. esse é um conceito importante, assim. Quanto antes a pessoa receber o atendimento, maiores são as chances de ela se recuperar completamente. Isso é inequíroco, hoje. Mesmo no AVC hemorrágico, existem situações em que o paciente pode ser submetido a uma cirurgia, e essa hemorragia, esse hematoma ser drenado, e a vida daquela pessoa pode ser salva. Então, o tempo perdido é cérebro perdido. Esse é um conceito muito importante. Então, assim, quando existe uma suspeita, que esses sintomas que eu te falei, que acontecem repentinamente, a pessoa deve se dirigir imediatamente para o hospital. Por ver se faz contato com o médico assistente, mas eu normalmente prefiro que a pessoa vá para o hospital e no caminho, então, a família avise o médico da pessoa. Ó, estamos nos dirigindo para tal hospital, né? Ele está tendo suspeita de um AVC, porque normalmente, assim, vários hospitais da cidade já existem os protocolos de atuação, e os médicos atuam rapidamente para identificar primeiro que tipo de AVC que está acontecendo, e que tipo de tratamento tem que ser oferecido de forma rápida e imediata para o paciente recuperar a função e, muitas vezes, evitar a morte.